Você está sentindo o calorão dos últimos dias? Olha, saiba que você não está sozinho, viu? Nesses últimos dias, semanas, os sergipanos estão enfrentando uma onda de altas temperaturas, uma situação que provoca mudanças nos hábitos. E diante das elevadas temperaturas, a tarde de ontem, por exemplo, a Secretaria, na tarde de ontem, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Ações Climáticas emitiu um alerta de possibilidade de chuva intensa e também trovoada. Acompanhe. Nos últimos dias, os termômetros dispararam em diversas cidades que registraram temperaturas acima dos 30 graus e com a sensação térmica ainda maior. Na região do Baixo São Francisco, por exemplo, em Neópolis, os termômetros marcaram 37 graus, com a sensação térmica de 43. As altas temperaturas do verão têm mudado o comportamento das pessoas e influenciado, inclusive, na saúde. O corpo está acostumado a viver com uma temperatura. No momento que muda a temperatura do clima, inevitavelmente vai mudar do corpo. E aí nascem várias necessidades. Entre elas, a gente acaba indo menos ao banheiro do que ia, né? Porque a gente consegue perder líquido, que é uma forma do corpo se regularizar pelo suor. Normalmente, quando a temperatura do corpo se altera, tem pessoas que vão elevar mais a pressão e aí até tem dados que falam que nessa época aumenta o número de pessoas que têm infarto. E tem pessoas que vão diminuir a pressão. Quem é esse grupo que normalmente diminui a pressão? São os idosos. Se tem um item que é indispensável nesse verão, é a água. Fábio é vendedor de água mineral há anos nas ruas do centro de Aracaju. Esse é o período que o comerciante mais lucra durante todo o ano. O pessoal, quando passa aqui, que olha para um lado, viz de beber água, beber água aqui, o calor está demais. E para mim é bom porque realmente eu vendo o meu produto e o pessoal também bebe a água. E com as altas temperaturas, são muitas as estratégias da população para amenizar todo esse calor. Um item quase que indispensável no verão é a boa e velha água de coco. Ajuda, ajuda. É uma água gelada. É água geladinha toda hora que eu estou na geladeira. A onda de calor tem se espalhado por diversas partes do estado e deve continuar pelos próximos dias. Além disso, a meteorologia prevê pancadas de chuvas intensas contra o voadas nas próximas horas. A área de instabilidade descovectiva predomina sobre todo o estado de Sergipe, decorrente do transporte de umidade que nós estamos tendo do litoral para o interior, e como as altas temperaturas. Consequentemente, é provável que nós tenhamos chuvas convectivas em forma de trovoada no período da tarde em todas as regiões do estado, de hoje até o dia 25 próximo, predominando assim e se distribuindo em todas as regiões. Por outro lado, a possibilidade das temperaturas se elevarem durante esses dias. Por exemplo, no litoral, em Aracaju, está em torno de 34 graus, máxima, uma sensação de 38. No interior, está em torno de 38, uma sensação de 44 graus. Obrigado. 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 Obrigado.